O motivo eu já nem sei É que seja só pra estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor No céu estrelado Eu vivei com os pés na terra Vagando entre os astros Nada me move Nem me faz parar A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Nem sei É que seja só pra estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Nada me faz dar amor Oh, 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 oh